Olá, no AgroTour de hoje você vai ver como o cultivo de orgânicos está mudando a vida de pequenos produtores no Norte Pioneiro. Exposição celebra os 80 anos da Secretaria de Agricultura do Estado. A exportação de mel produzido no Paraná cresce no primeiro semestre do ano. E já começou a colheita de morangos na região de Curitiba. Este ano a novidade é um selo de certificação que reforça a qualidade do produto. Isso e muito mais a partir de agora no AgroTour. Olá, sejam bem-vindos. A Secretaria de Agricultura do Paraná está completando 80 anos. E para comemorar a data, organizou uma exposição que conta a história, a evolução e a força do agro paranaense nessas oito décadas. Os carros antigos já foram utilizados pelos extensionistas da SEAB para visitar as propriedades rurais do interior do Estado. A exposição, que homenageia os 80 anos da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, conta com mais de 100 itens, entre fotografias, objetos e documentos. O material ficou exposto no acervo público do Estado, em Curitiba. Foi algo assim de viajar ao tempo com a contribuição de todos os servidores da agricultura, os servidores do arquivo público e para fazer esse momento que é grandioso. Amarelado o decreto que criou a Secretaria em 1944 está lá. Imagens das sedes antigas, equipamentos usados pelos agricultores e algumas amostras dos produtos que se tornaram destaque na agricultura do Estado, sempre à frente em matéria de inovação. Muita gente aqui citou, por exemplo, a questão do plantio direto, extremamente importante, difundido no mundo, mas não só na questão de tratar o solo da qualidade. Ele é um grande retentor de carbono, inclusive, esse tipo de plantio. Então nós estamos falando de sustentabilidade, não é? Algo que talvez no passado nem se percebesse isso, mas, enfim, um grande avanço para o mundo, um sistema de cooperativas, talvez uma das melhores, mais organizadas do Brasil, que saia do mundo, não é? Mas, novamente, desde o pequeno até o grande, a SEAB faz parte dessa história e contribui para que a nossa agricultura em especial seja uma das melhores do mundo. Durante a abertura foram homenageados os nomes que fizeram história na pasta, como o Norberto Ortigara. Hoje secretário da Fazenda, Ortigara esteve à frente da SEAB por 13 anos. Eu tenho orgulho de ter transitado aqui por 46 anos, do meu jeito colaborado como simples profissional técnico, como gestor da SEAB por 13 anos. Então a gente tirou um tempinho hoje para marcar essa data importante na perspectiva de continuarmos ajudando no desenvolvimento daquilo que é fundamental para a geração de oportunidades, de emprego, de renda, de desenvolvimento dos pequenos municípios, dos grandes municípios e, enfim, da economia do Paraná. Durante os 80 anos da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, o agronegócio no Estado passou por grandes mudanças. Com a tecnologia, veio o aumento da produtividade e o crescimento das exportações. Hoje, o Estado é destaque nacional na produção de grãos e de proteínas. O Paraná, eu acho que é exemplo de um Estado que conseguiu fazer uma revolução na agricultura. Isso é mérito da nossa gente, dos nossos agricultores, aqueles que vieram aqui porque enxergaram aqui uma oportunidade de vida melhor, mas que transformaram o Estado de uma agricultura rudimentar naquilo que o nosso governador chama de supermercado do mundo. A exposição fica até o dia 12 de novembro no Arquivo Público do Paraná, de segunda a sexta, das nove da manhã às cinco da tarde. A exportação de mel natural produzido aqui no Paraná cresceu 113% no primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo o levantamento do IPADES, o Paraná foi o quarto maior exportador de mel do país no período de janeiro a junho. O Álvaro é engenheiro agrônomo e proprietário de uma empresa especializada na produção de mel em Curitiba. O negócio de família surgiu há quase 50 anos. Desde então, ele sempre investiu no empreendimento. A ideia é não perder espaço no mercado. Nós tivemos uma série de modificações na empresa, principalmente na parte de tecnologia, de produção, manejos produtivos, equipamentos e também novos produtos. Produtos que pudessem agregar mais valor e também que atendessem aí as necessidades do consumidor. O mel produzido pelas abelhas dele é revendido para diversos estados no Brasil, mas muitos apicultores paranaenses estão de olho nas oportunidades fora do país. A exportação do mel produzido no Paraná cresceu 113% em um ano, segundo o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, o IPADES. Aumentando a demanda internacional, os preços, principalmente para o produtor, para o pequeno produtor, se elevam. E com isso ele consegue ter, logicamente, umas receitas melhores aí, podendo investir mais na atividade. O Paraná é o quarto maior exportador de mel do Brasil. Foram quase 2.200 toneladas enviadas ao exterior no primeiro semestre deste ano, contra 1.000 toneladas no mesmo período do ano passado. Houve ainda um aumento de 77% na receita gerada. No primeiro semestre deste ano, foram 5,5 milhões de dólares, contra 3,1 milhões de dólares na primeira metade do ano passado, um número que comprova o potencial desse tipo de produção no Estado. O Paraná tem potencial muito grande em duas frentes. Digamos assim, a frente das áreas de preservação, principalmente aqui na região sul e leste do Paraná, que são áreas montanhosas, que tem muita reserva de mato ainda, muito para ser explorada, e também nas grandes culturas. Até mesmo na soja, que é uma cultura que não necessita exclusivamente da apicultura, mas ela produz mel e, inclusive, aumenta bastante a produtividade da soja. E nos portos paranaenses, a exportação de mel também aumentou. Foram mais de 3.800 toneladas de janeiro a julho de 2024, contra pouco mais de 800 nos mesmos meses de 2023. Para o Álvaro, que também é diretor técnico da Associação Paranaense de Apicultores, a alta tem explicação. Com a pandemia, na época de 2020, por aí, houve uma, digamos assim, os importadores importaram bastante matéria-prima, que seria o mel, para estocar, justamente por causa da pandemia. E com isso, não houve muita exportação. Agora, com os estoques baixando e com a nova normalização de consumo de mel, devido agora, sem a pandemia, nós estamos, então, enfrentando esse novo período de aumento de exportação. Veja agora o que movimenta o setor do agronegócio nos próximos dias. Até a quinta-feira, 7 de novembro, tem programação da semana Frutifica Paraná, na estação de pesquisa do IDR, na Lapa. Em Curitiba, nos dias 7 e 8, acontece o AgriEnergy Summit, um congresso sobre desafios, inovações e agro 5.0. As inscrições são gratuitas e a programação completa está no site agrienergy.com.br. No domingo, o Circuito Rota das Cachoeiras é a opção em faxinal a partir das 8 da manhã. Inscrições precisam ser feitas pelo site ecobooking.com.br. Vamos agora para o intervalo. Na volta, você vai ver como o cultivo de orgânicos está mudando a vida de produtores do Norte Pioneiro. E tem colheita de morangos na região de Curitiba. Um instante só! Música Estamos de volta com o AgroTour. O cultivo de orgânicos está mudando a vida de produtores familiares na região de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro. A adoção de novas práticas de manejo e a certificação dos produtos são garantia de novos mercados. O Adelino Frois, de Japira, sempre lidou com a agricultura. Há cerca de cinco anos, ele decidiu mudar do cultivo convencional para o orgânico, depois de uma intoxicação por agrotóxico. Música Para o seu Adelino, a produção orgânica, além de evitar os agrotóxicos, também traz estabilidade nos valores recebidos. O convencional hoje está bom de preço, mas o convencional é que ele vai 10, sobe 10, então, e o orgânico, o patamar dele é um preço só, você sabe o que você está fazendo. O grande diferencial aqui da propriedade do seu Adelino, ele começou com uma estufa em 2018, com a capacidade de investimento baixa. Os produtores nossos, de maneira geral, têm essa realidade de não ter uma capacidade de investimento muito alta. Então, ele fez a primeira estufa e com o dinheiro dessa primeira estufa, ele foi construindo outras. E hoje ele já tem seis estufas aqui na propriedade. Hoje trabalha o seu Adelino, com a esposa, a dona Isaura, o genro dele, o Everson, e os dois filhos trabalham aqui na propriedade. Maria Aparecida Maciel e Márcio Gomes, também de Japira, plantam frutas, olerículas e café, numa área de um hectare e meio. Há um ano, os agrotóxicos deixaram de fazer parte da rotina de trabalho. A adubação foi mudada para deixar as plantas mais resistentes. Isso exigiu uma mudança na forma de lidar com os cultivos. Em termos de produção, não é assim tão diferente, né? O mais difícil é você se acostumar, é um sistema de você produzir diferente. Não existe o agrotóxico, né? Você tem que conhecer a produção. O orgânico você não pode deixar a doença entrar. Você tem que fazer a prevenção para a doença não entrar, né? É diferente do convencional, que quando aparece a doença, você vai lá, compra o veneno e passa. O orgânico é diferente. Você tem que fazer já o controle antes para que a doença não entre. A certificação da propriedade garantiu contratos de venda direta da produção para empresas de Curitiba e São Paulo. Tudo é plantado de acordo com a necessidade dos clientes. Em Ibaiti, Stefano Pireyek já está colhendo a segunda safra livre de agrotóxicos, com uma produtividade que chega a 700 caixas de tomate em cada uma das estufas de mil metros quadrados. Produtos biológicos, manejo integrado de pragas e de doenças substituem os agrotóxicos. Para Stefano, a produção orgânica é muito mais valorizada. No convencional, nós temos a classificação na primeira, na segunda, na terceira e mais um descarte, digamos assim, né? Então, já no orgânico, praticamente, a primeira, segunda e a terceira classificação, todas elas entram juntas, dentro da mesma categoria e um preço cheio. Então, além de ser um preço superior, como se fosse maior que a primeira do convencional, além disso, nós temos as três categorias em uma. Então, nessa parte, estamos falando aí de mais de 200% de diferença, né? O alho poró foi o pontapé inicial para a produção orgânica da Lucimara Ribeiro, de Venceslau Braz, há quatro anos, e o cultivo rapidamente deu bons resultados. Eu fui aumentando a minha produção até uma empresa veio atrás do nosso alho poró, o que eu produzia, e a gente se engajou numa empresa pelo qual ela queria um volume alto de alho poró, e nisso eu comecei a produzir, chamei uma moça para me ajudar a produzir o alho poró, e nisso a gente ficou em torno de um ano, eu e mais essa moça, trabalhando com alho poró, e o meu esposo com a sociedade com o pai. Porém, como eu tinha aumentado a produção do alho, eu precisava da mão de obra dele. Ele estava inseguro, porque era uma sociedade estável, bem estabilizado, eles já tinham as empresas, tinham os mercados que eles faziam, ele ficava, tinha medo de vir para cá, começar uma nova produção junto, eu e ele juntos. Porém, com a graça de Deus, com as bênçãos de Deus, muita conversa, ele acabou aceitando de separar a sociedade com o pai e a gente iniciar aqui. Hoje, a Lucimara e o marido, o Douglas, produzem olerículas e frutas orgânicas, certificadas pelo Tequipá. A atividade exigiu até a contratação de mais gente para dar conta do trabalho. Nessa área onde a gente está aqui, é uma área de um hectare, a gente está com dez estufas nessa área. Trabalhei com a minha esposa, também tem quatro pessoas que nos ajudam, nos auxiliam. E graças a bom Deus, nós conseguimos fazer um levantamento bom de renda nessa pequena propriedade, tanto para a nossa família, como também ajudar outras famílias, dando trabalho para eles. Estes são alguns dos 265 produtores orgânicos certificados da região de Santo Antônio da Platina. Desde 2018, eles contam com a assistência do IDR Paraná, que é muito mais que orientação técnica. O nosso trabalho, ele não envolve só assistência técnica. O IDR, ele está envolvido dentro de todo o processo ali de regularização da área, de ajuste, da parte documental, onde o produtor recebe a visita dos auditores externos. A gente faz todo o processo de acompanhamento, desde a parte de regularização documental, a parte da lavoura em si, que é a parte de assistência técnica, onde a gente faz as visitas semanais, ou quinzenais, depende de acordo com as culturas que estejam implantadas. Esta presença próxima e contínua dos extensionistas é o diferencial do trabalho do IDR Paraná com os produtores. Na verdade, uma das vantagens que hoje a gente vê, inclusive já tinham comentado com respeito do orgânico, era a assistência diferenciada que se tem no orgânico ao convencional. Praticamente em tudo, desde o preparo da transição aqui da propriedade, de trocar o convencional por orgânico, a assistência deles é fundamental. A assistência técnica com profissionais qualificados é fator que tem contribuído para os bons resultados conseguidos pelos produtores orgânicos da região de Santo Antônio da Platina. O Paraná é um dos maiores produtores de morango do país. São mais de 34 mil toneladas por ano. E na região metropolitana de Curitiba, a colheita já começou. E olha que bacana, algumas propriedades que trabalham com o sistema colha e pague estão recebendo o visitante com uma novidade, um selo de certificação que garante ainda mais a qualidade do produto. Nosso destino é a Colônia Mergulhão, em São José dos Pinhais. Na rota turística conhecida como Caminho do Vinho, fica a propriedade da família Beger, que já está na quarta geração a trabalhar com a produção de morangos. O cultivo por aqui é feito em bancadas elevadas. São 25 estufas que abrigam mais de 4 mil pés de morangos de três variedades importadas da Espanha e do Chile. Giovanna, engenheira agrônoma, explica que essas variedades são mais resistentes às pragas e produzem frutos maiores e mais doces do que as variedades convencionais. A forma de manejo também é importante para alcançar bons resultados. A gente sempre recolhe frutos que são doentes para não ficarem aqui no cultivo gerando mais doenças. A gente sempre tinha uma nutrição equilibrada também, então sempre fornecer a quantidade de adubo que a planta precisa, nem mais nem menos, e isso gera um fruto de qualidade. O plantio das mudas é feito de forma escalonada, por isso tem morango por aqui quase o ano todo. O ponto alto da colheita ocorre nos meses de dezembro e janeiro. Neste ano, a propriedade recebeu um selo de qualidade que indica o uso de boas práticas de produção e manejo. A certificação é uma iniciativa da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, a DAPAR, em parceria com o sistema FAEP-SENAR. Para a gente como produtor no geral, ele é muito bom porque ele incentiva o produtor a produzir de forma mais correta. Então, ele veio para agregar para aqueles produtores que já têm o manejo correto. Então, para conseguir diferenciar esse produto para o consumidor lá no mercado. Então, para ele saber que esse produto com o selo, ele realmente foi produzido de uma forma mais segura para ele, consumidor. A produção de morangos aqui nessa propriedade começou lá pelo final dos anos 1990. No início, a família vendia para o pessoal da SEASA e também para algumas frutarias. Mas um certo dia, no auge da colheita do morango, uma visita inesperada mudou o rumo dessa história. Foi quando a família descobriu que investir no turismo poderia ser um bom negócio. Quem conta a história é a dona Maria Isabel. Teve um ano que a gente tinha bastante colheita no dia. Tava bem atrasada a colheita, tinha bastante para embalar. E chegou um ônibus de senhorinhas para tomar café no casarão, que é aqui em frente. Daí elas falaram assim, ah, vamos lá comprar morango. Daí chegaram aqui, a gente queria comprar morango, só que a gente estava tão apressado para fazer, para colher, para embalar. Aí o meu marido falou assim, que tal dar caixinha para elas e elas iam colher? Eu disse, ah, manda embora, né? Manda ver. Aí foram lá, colheram e voltaram com sorriso nas orelhas, assim, ah, amanhã eu venho de novo. E não é que a ideia de deixar o turista colher os morangos deu certo mesmo. O seu Luiz e a esposa Leonilda viraram clientes assíduos. Por que a senhora prefere colher o morango? Porque ele é mais fresquinho, mais gostoso, né? Mais saboroso. O que a senhora vai fazer com esses morangos? Vou fazer um doce. A geleia, né? É, a geleia. E para comer puro assim? E para comer também, né? Com certeza. Além de pegar o morango fresquinho, também é um passeio gostoso, né? Gostoso. É uma terapia, ficar tirando o moranguinho. Com certeza, é gostoso de colher. Quanto que vocês vão levar hoje de morango? Ah, vamos vê-la. 3, 4 quilos. É bastante, vai dar bastante geleia. Não. Aqui ele vai ter uma plantação de morango, onde a gente dá uma explicação para ele e nós temos algumas opções que ele pode fazer adentrando as estufas. Ou seja, ele pode fazer a parte da colheita, que seria, a gente tem um mínimo de colheita que ele possa fazer. A gente vai cobrar uma taxa de R$ 33,00. Ele vai poder colher dentro dessa taxa de R$ 33,00. Vai poder colher 600 gramas de morango e experimentar 5 frutos de morango dentro da estufa. Temos a outra opção que seria de adentrar a estufa, que seria a degustação. Significa o quê? Paga-se R$ 25,00 e pode, durante 30 minutos, comer à vontade ali dentro. Hoje a propriedade não entrega mais morangos para fora. Tudo o que é produzido é vendido por aqui mesmo. No ano passado foram colhidas 27 toneladas de morangos. Além da fruta in natura, quem visita o lugar pode saborear as delícias feitas pela dona Maria Isabel. Morango com nata, tortas, geleias e produtos coloniais. Então eles vinham, compravam morango, colhiam, daí tinha geleia. Daí perguntavam, não tem mais nada? Daí a gente pensou assim, ah, vamos fazer morango com nata. Daí fez, daí começou com suco, daí mais a torta e foi indo e foi aumentando as opções. O Walter e a esposa são de Fortaleza e no passeio pelo caminho do vinho, aproveitaram para visitar a propriedade. E me encantou isso aqui, uma propriedade familiar em que você tem uma qualidade de morango que só aqui no Paraná é impressionante. O zelo, o cuidado, o manuseio. Eu aproveitei para aprender um pouco sobre como plantar, como desenvolver o morango. E o que mais me chamou a atenção é a delicadeza do proprietário de nos ensinar, sabe, sem reserva. E isso é fantástico. Por hoje é só. Você pode rever esse e os programas anteriores no YouTube da TV Paranaturismo. Muito obrigada pela companhia. O Agrotour volta na próxima semana. Até lá!